e aí eu venho de cima aqui né você viu no maginext dos power handlers é o babu né ele vem no pack junto com o squat eu não eu tenho nessa aqui mas tem outro parte da conexão né tava ele tava até eu fui pegar ele né ele tava sujo ainda assim ó se tiver aqui tá com pó a vez tem que dar mais uma limpada nele o que ele é que ele fala em outra parte da casa ele é muito bonito não é do único e aí tem relógios aqui né eu acho que ele nunca efeitos para gente né eu não consigo nunca assistiu sentai né e o ranger então não posso falar isso sentai eu acho que eles nunca eles nunca efeitos direto né os power handlers ele já pintou não é ele feitava direto né ele feitava algumas vezes mas nunca notou como guardar né agora ficou gigante né ele tem o mesmo que vai ser um demônio um macaco ele tem aqui ó que parece aqueles nazistas né que usavam aqueles coisa que ele não olha olha a perna dele aqui ou é bem bonito né bem que ele olha esse aqui também olha tem esse aqui acho que por isso que a gente começou a única eu não vi nenhuma outra figura com isso aqui ó eu não sei bem o que é esse aqui se ele pode usar para atacar ou é mais mesmo só um que não tem articulação né então mesmo se fosse com as batacatas mas que não tem articulação veio um acessório nele mas que eu não tenho mais parece um patiang um morcego 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 é demônio e macaco aqui ó vai ser um aqui tem um relevo que tem mais também um vamos vamos ver elas articulações Sud都 começar tudo olha que tem uma orientação dessa aqui então não vai conseguir A tarne vai conseguir já bem pouco só vai exigir na verdade é incompleta cara, ele é de cola também no punho nossa, a adiculação dele tá um pouco duro, porque no caso não tá mexendo direito nele vai ficar aqui no comigo, vai ficar aqui que ele deixou mais parada, ficou uns dois anos parada no lugar e eu devia ter mexido mais e eu tenho duas adiculações não, tem soma de costa na perna a adicula duas as duas pernas juntas vamos ver o outro 6 centímetros, né? 6, 7, 8 centímetros ele vai ocupar o Batman o Batman aqui é um pouco menor porque ele é um Batman lançado pela Marginal X então, em cima ele vai ser cruzado um pouco mais menor eu vou pegar uma outra figura vou pegar esse dito então eu vou pegar um pouco mais menor e aí, né? eu não, eu eu não, eu Ah, como é que fica? Olha, deixa eu lá, que é...